Você que acompanha a TV Tambaú sabe que começamos uma nova etapa com uma nova programação e também novos cenários. Agora você me encontra todo dia no Tambaú da Gente Noite, às 7h20, bem na hora do jantar. E se você também deseja uma mudança na sua vida, a SA Acessórios é a oportunidade perfeita para você fazer uma renda extra nesse momento. E tem uma super promoção para abertura de cadastro? Presta atenção, com o valor de apenas R$ 300, você vai levar o equivalente a R$ 800 em peças. É isso mesmo, você paga R$ 300 e leva R$ 800. A variedade de peças da SA atende a todos os tipos de gostos. Assim você tem também uma maior variedade de clientes. E todo dia eu uso as peças da SA e sou apaixonada. As peças que eu estou usando hoje simbolizam a fé. Lembrando que a SA segue fazendo atendimento por telefone e com serviço delivery. Então não perde tempo, manda uma mensagem agora para o WhatsApp que está aparecendo aí na tela. É o 988-5844-39. E dê o seu primeiro passo para a independência financeira com a SA Acessórios. Tem promoção, tem preço baixo, você não vai querer perder. Não há mais em Paraíba, tem...